Seguinte, se você quiser que eu faça com uma mão é 50 reais, mas aí se você quiser com as duas é 100 reais. Agora se você quiser que eu finalizo na boca, no rosto, com as duas mãos completinha, 200 reais. Que aí? Chocou aqui o dinheiro. E aí, tá pronto? Tô. Falou, amigo. Obrigada, viu? Próximo. Como é que eu vim da meu dinheiro aqui? Eu não falei pra você que ia finalizar no rosto? Não, eu acho que não. Tchau, moren. Tchau, aí, vai. Boa noite. Oi. Sente a luz pra me te ver melhor? Ó. E mais uma vítula, mais uma vítula. Nossa, o que você procura hoje, meu amor? Procura alguma coisa diferente, você tem alguma coisa diferente aí pra mim. Você veio aqui no lugar certo. Olha, se você quiser, o mamão é 50 reais. Ah, mamão só não. Agora se você quiser que eu termino com as duas, é 100 reais. Agora se você quiser que eu finalizo com a boca, a língua. Aí tá apaixonado. A vida completa, 200 reais. Aí eu vou nos 200. E aí, meu amor? Você vai nos 200? Vou nos 200 que é. Ó, eu gosto de homem assim, que não chora, ó. Olha só. Mas você não vai se arrepender, não, meu amor. E aí, você tá pronto? Eu estou, e você? Tchau. O que significa isso? Tchau, meu amor. Próximo. Oi. Tchau, pode ir, gato. Obrigado. Bota aqui, ô. O que foi, meu amor? Pega a diga, né? Eu te paguei adiantando. Tchau, obrigada. Até a próxima.